Opa-de-ne-na, opa-de-ne-na, opa-de-ne-na Opa-de-ne-na, opa-de-ne-na, opa-de-ne-na É deones, inibite, é oignice Inibite, forte, inibite, é oignice Não se entende o meu carinho, só belgista que eu conheço Só para que eu morro no dos mali, só deve ter o que eu conheço Não se entende o meu carinho, só belgista que eu conheço Só para que eu morro no dos mali, só deve ter o que eu conheço Não se entende o meu carinho, só deve ter o que eu conheço Não se entende o meu carinho, só deve ter o que eu conheço Não se entende o meu carinho, só deve ter o que eu conheço Não se entende o meu carinho, só deve ter o que eu conheço Não se entende o meu carinho, só deve ter o que eu conheço Não se entende o seu carinho, só deve ter o que eu conheço Não se entende o que eu conheço TALALALALALALALALALA MAJA MISICALA MINE, MINE, SISCHOUO MINE, MINE, SISCHOUO S.A.M.I.T.O.B.I.A.N.O.C. Trească, fetele! Hai, sãi, sãi, sãi! Hop, 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 cãi sãi! Astãz, mas, dã-o, iãi meu! Cãããã! Bami no panão poisAM De. Ia la 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 Astrezi meHao ximAile é meu La 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 Boa ho Bami no panão poisAM Ia la la la. Maimoza em給u Maximali Ia la la Na mot legislatura Rouxxxxxxxxxi Ia la 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 Ia la 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 Maimoza em producto is심ais Ia la 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 Não vou ter que estirar para mim